A nossa expedição do Sol Goiás que tem desembarca em Silvânia, cidade que fica a 80 quilômetros de Goiânia e guarda exuberância na natureza, no agronegócio e na história. O Canto do Sabiá é um convite para um passeio na Floresta Nacional de Silvânia, a Flona. Esse berço do cerrado fica bem pertinho da cidade. Bastam 20 minutos de carro para encontrar esse mundaréu de árvores, plantas e bichos que fazem morada no nosso bioma. A floresta tem 486 hectares de preservação da flora e da fauna com animais representativos do cerrado. Um dos animais mais representativos que nós temos na Floresta Nacional de Silvânia é a onça parda. É um animal de difícil visualização, mesmo na nossa unidade de conservação, e que tem nas matas dessa Floresta Nacional um ponto de abrigo, de refúgio e inclusive de reprodução. A Floresta Nacional de Silvânia tem três trilhas que juntas somam 13 quilômetros. São caminhos em mata fechada e em áreas abertas também, como essa aqui. A gente acabou de fazer a trilha do mirante. É um pouco íngreme e um pouquinho difícil. E aí a gente chega aqui, na ponta dessa estrutura, ainda tem uma escada. Mas basta alguns degraus para a gente ter acesso a um cenário deslumbrante do nosso cerrado. É caminho para se fazer a pé, com moto ou de bike. E é também trilha para pesquisa e novas descobertas. A Floresta Nacional de Silvânia, ela recebe pesquisadores de diversas universidades do Brasil. E a importância principal está no fato desse espaço natural receber esses pesquisadores, alunos de pós-graduação inclusive, para o desenvolvimento das suas atividades de pesquisa. E além disso, os resultados dessas pesquisas acabam agregando valor para a conservação da biodiversidade local, regional e até mesmo nacional. O espaço está aberto para visitação. Não precisa agendar. Dá para conhecer, aprender a respeitar e ainda saborear os frutos do cerrado, como o cajuzinho. Uns azedos e outros mais doces. Do mundaréu de cerrado, a gente cai no mundaréu de água. É o Lago Corumbá 4. Um lugar exuberante que foi moldado pelo homem para a construção de uma usina hidrelétrica. Mas o lago não aparece só como uma fonte de energia. É também ponto de turismo. Tanto é que tem muita gente buscando uma beiradinha nessas bandas para descanso, lazer e construção de condomínios gigantescos. Trazer essa conexão de natureza com o empreendimento, que é o que a gente viveu bastante aqui, acha que vai fazer toda a diferença para a região. O lago ocupa uma área de 173 quilômetros quadrados e tem uma capacidade de 3 trilhões de litros de água. É água a perder de vista e que margeia sete municípios goianos, entre eles, Silvânia. O município ainda tem diversos pontos de parada para apreciar a natureza. Para que as pessoas conheçam, que eles sabem o nome Silvânia, mas na verdade não conhecem. Que vocês aí tenham oportunidade de vir a Silvânia e conhecer não só a cidade, mas o espaço turístico. São vários fatores hoje que a gente percebe que vem somando com essa intenção de valorizar o turismo e com isso contribuir com a economia dessa sociedade que precisa cada dia mais desses impulsos para melhorar os seus dias. E nossa equipe deixa as belezas naturais e construídas pelo homem para pegar a estrada porteira adentro. Além do potencial turístico em crescimento, Silvânia carrega como principal atividade a agropecuária. Essa fazenda tem como foco a atividade leiteira. São mais de 2 mil animais no rebanho. 32 mil litros de leite por dia, que é todo destinado para uma indústria de laticínios. O negócio familiar começou em 2002 e com a ajuda da tecnologia cresceu e frutificou. Até no ano que vem, o empreendimento pode ser referência em exportação de genética. Sem dúvida, esse produto é um produto que o mercado quer, uma vez que a pessoa sabe exatamente o DNA, se é aquilo que ela quer ou não quer levar para dentro da propriedade dela. Geração de alimento, genética, emprego e renda. Nós trabalhamos aqui hoje com pessoal em torno de 60 funcionários, a maioria da região, que trabalha e gasta seu salário aqui na região. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para a região da Silvânia. Silvânia também é terra fértil para soja, milho e um produto docinho, o mel. São elas as grandes criadoras desse alimento. Olhando assim, parece até desorganizado, né? Mas na colmeia, as abelhas têm tarefas bem definidas. Uma colmeia, ela é composta por três tipos de abelha. O zangão, que é o macho, a operária, que são as abelhas que trabalham, que fazem a produção do mel, da cera, do poli, que trata dos filhotes e que trata da rainha. E a rainha, que faz a postura dos ovos para poder fazer a manutenção desse enxame, para manter a família. O mel que sai das terras goianas, ganha Brasil afora e chega a mais de cinco estados e o Distrito Federal. Para se ter uma ideia da alta produtividade aqui da região, a média nacional do ano passado foi de 14 quilos por colmeia. Só essa empresa aqui em Silvânia conseguiu coletar em 2020 60 quilos por colmeia. São quase dez qualidades diferentes de mel produzidos aqui. Cada florada, cada tipo de flor produz um tipo de mel. Alguns mais escuros, outros mais finos, mais grossos, sabores mais encorpados e mais leves. Tudo isso vai depender do tipo de flor, de região. Então, cada tipo de flor vai produzir um tipo de mel diferente, numa época diferente. E tem um mel silvestre. Um mel silvestre, então, o que a gente chama de mil flores. É a colheita de várias espécies de flores que se torna um mel silvestre, um mel que tem essa mistura de floração. A empresa mantém 17 apiários com 250 colmeias em Silvânia e em outros municípios. Aqui na cidade fica a indústria, que cuida das abelhas, numa espécie de berçário, coleta o mel, faz o processo de separação do favo e envasa. Para o apicultor, esse é um trabalho que exige cuidado e respeito com as abelhas, que tem um papel importantíssimo na vida do ser humano. Se as abelhas acabarem em quatro anos, a humanidade acaba. Sem abelhas, sem alimento, sem vida. Do sabor docinho para o forte, a gente mergulha na história da segunda bebida mais vendida do Brasil. A nossa expedição já esteve nesse engenho em Silvânia, mas vale a gente lembrar. Em terra silvanienses, são plantadas quatro hectares de cana, que rendem 30 mil litros de cachaça por ano. A Marvada, ou Água que Passarinho Não Bebe, dessa empresa, ganhou até prêmio internacional na Bélgica e vários outros nacionais. Silvânia preserva bem sua natureza e sua engrenagem econômica. É que são 188 anos de história. A cidade começou com a descoberta de ouro, que atraiu gente de todo o canto. Primeiro surgiu o Arraial do Bonfim, depois virou vila. O nome foi alterado para Silvânia em 1943, em homenagem à família Silva, que ocupava cargo de grande prestígio na cidade. Da cidade de Silvânia, foram desmembrados alguns municípios. Vianópolis, Leopoldo de Bulhões, São Miguel do Passa 4, Bela Vista de Goiás e Gameleira de Goiás. A cidade tem uma história curiosa, até para quem estuda os quatro cantos do município. Já na época de Bonfim, a cidade era muito promissora e entrou na lista das possíveis capitais de Goiás, porque tinha água em abundância, solo rico, relevo bom e clima agradável. Imagine só, cumpria todos os requisitos impostos pelo então interventor Pedro Ludovico. Mas, mesmo assim, não foi dessa vez. Existem documentos, inclusive o relato final da comissão, em 1933, mais precisamente em 26 de janeiro de 1933, essa comissão, com os engenheiros e os demais membros dessa comissão, fizeram uma reunião em Bonfim e escolheram Bonfim para ser a futura capital. E quando Pedro Ludovico recebeu o relatório, no qual mostrava, através dos meios técnicos, que Bonfim continha todos os predicados necessários para se tornar a capital. Mas ele leu, né, e diz os relatos, que ele disse que o relatório estava ótimo, muito bem feito, mas que era para substituir o nome Bonfim por Campinas. Silvânia ainda guarda seu legado histórico pelos muros. A cidade, mesmo com um centro comercial e industrial pujante, ainda tem resquícios do Brasil colonial. Essa parede aí, por exemplo, tem a assinatura da Família Real. É de 25 de março de 1868 e tem no centro o nome do Dom Pedro II. São 57 patrimônios tombados, entre eles praças, prédios públicos, igrejas e casarões. A cidade tem 39 residências ou estruturas que remetem às antigas moradias. Alguns carregam no topo a data de fundação. 1922 e até antes, 1919, data que hoje estampa a fachada da Biblioteca Municipal. Preservação para manter vivo o início de tudo. Conhecer a história de um povo é conhecer também um pouco do que nós somos. Então, preservar os nossos patrimônios, os casarões, as igrejas, as escolas. Conhecer essa história é preservar também a nossa memória, preservar também a nossa identidade. Então, é importante saber de onde viemos, onde estamos e pra onde que a gente quer ir também. O José é quase um patrimônio daqui também. Ele tem 87 anos, é nascido e criado aqui. Chegou a morar em outras cidades, mas sempre voltou pra sua terra natal. A cidade é razoavelmente pequena, mas tem de tudo que uma cidade grande oferece. Porque está tão próximo de Brasília, de Anápolis e de Goiânia. José cresceu junto com Silvânia e isso tornou o vínculo de morador e cidade ainda mais forte. Perguntar o que o município significa pra ele, é pedir pra ele falar da própria vida. É a realização da minha vida. Eu sempre sou, gosto, eu não gosto de roça. Nunca morei em fazenda, no meu caso é cidade. Eu fui contador, hoje sou advogado, morando sempre em cidade. E a cidade, pra mim, melhor que tenho no Brasil é Silvânia. Trajetória que se encontrou também com a estrada de ferro. O José chegou a andar numa maria fumaça, quando criança. E aí era uma festa só. O trem saía de Araguari pra Goiânia e voltava de Goiânia a Araguari à tarde. Era o único transporte coletivo que nós tínhamos à época. Era o trem de ferro. E nós, desde quando o trem apitava lá em cima, nossa alegria começava. Porque vinham sempre as coisas que vinha dos grandes centros, vinha pela estrada de ferro. O José aposentou e a maria fumaça também, bem antes dele. Hoje, os trilhos que passam a seis quilômetros da cidade carregam um trem a diesel, que só transporta cargas. O último trem de passageiro deixou saudade por aqui na década de 80. A antiga estação ferroviária da cidade foi restaurada pelo IFAM em 2011. E hoje abriga uma biblioteca e parte do museu da cidade. Pela linha de aço e nos dormentes, muitas histórias de silvanienses de nascença ou de passagem. Trajetórias ainda preservadas na memória, nos livros e em patrimônios. Silvânia é de mel, de cachaça, do agro. É de 20 mil habitantes que escolheram esse lugar pra chamar de lar. Silvânia é de mel.